Bom, enquanto o pessoal vai respondendo, você tá abrindo o Warzone aí? É, então, aqui é na parte de Frame Generation. Abrir tá tudo que tem. Como que ele mostra. DD Tank, pô, da hora. Ô, eu achava da hora. Eu achava da hora o Gunbound, mano. Gunbound jogava muito, cara. Grand Chase, joguei muito. Os jogos antigos, Gunbound, The Duel. The Duel, nossa, eu era bom no Korean Style, que falava que era das espadinhas, ficava... Espadinha e shotgun, nossa, era muito bom. Tem vários desse link. Esse não é dessa época, Tc. Acho que ele devia ter uns 10 anos. Por aí. Preset do mínimo, padrão. Ele tá em Code HD com DLSS Qualidade e o DLSS Frame Generation, que é o que ele habilita aqui embaixo. Mano, então, vamos lá. Vamos fazer um testar pra gente poder testar um CSzinho também? Tá. Eu queria ver se o o Frame Generation da AMD, se ele aparece em algum lugar ou se por estar numa série 40, ele fala, não. Você vai usar o Ah, pode ser. O DLSS. Primeira vez que a gente tá abrindo. Sim. Mas eu desliguei o DLSS padrão e aparentemente só da NVIDIA não. Aparentemente, sim. Alguém perguntou se o Atel da A65 é 100% SRGB? Sim. 100% SRGB. O Carlos falou que se você ligar a FSR3, aparece o Frame Generation da AMD, eu vá. Mas no nosso caso, que a gente tá na NVIDIA, acho que não vale a pena, então. É que eu achei que somava o Frame Generation da AMD com o da NVIDIA. A gente também decolou um pouco na ideia. Enfim. E aí, Vap, como é que estamos no Warzone? Bom? Então, tá em Quad HD com o DLSS qualidade, limite tá sendo a 40,60, mas acabou dando 120. No Storm... Foi o Storm Go que a gente testou pela primeira vez? No Frame Generation? A gente testou só uma vez, acho que foi no Legion, mano. Foi no Legion? Eu acho que sim. Não, mas... Eu vou ver. Já já eu te coloco em Full HD, porque eu lembro da gente virar passado 140. Virar 160. Deve ter sido em Full HD, então. Porque aqui realmente o limite tá na... Na 40,60. Aí é como se a gente tá pegando 120, é como se ele estivesse soldando nativamente aos 90, mais ou menos, né? Eu imagino. E aqui ele tá com aquele boostzinho do processador ou não? Entendo, ele tá no modo personalizado. Não voltei pro turbo. Ah, você não voltou pro turbo? Não, ele tá naquele... Ah, volta pro turbo. Volta pro turbo pra ver como é que ele vai se comportar. Tem um cara em cima desse prédio onde você foi, Vap. Beleza. Morreu. Vai faltar no Gulag. Ou não. Eita. Tem, em cima daquela... Naquele pedaço da frente deu pra ver a cabeça do cara. Vai lá, tenta... Tenta pegar ele, Vap. O banho é que o Vap não tá ouvindo nada, né? Que tipo... É. O som não tá pra mim. Ih, já foi embora já. Ah, você não vai encontrar ele. Tem que tá vendo se ele tava aí mesmo, Vap. Não quebrou o vidro nenhum. Não deu, eu vi a cabeça, eu vi a cabeça. Ah, mano, turbo... Pô, mas o frame é igual. Mesmo pra um jogo competitivo como o Warzone, o frame generation tá legal de usar, não tá não, velho? Tá. Eu acho que o pro player, tipo o Nine, o Nine não vai usar um frame generation, né? Porque pra ele vai ter desvantagem. Bolada também. Mas pra nós, meras mortais que trabalham o dia inteiro e chegam em casa só quer jogar um joguinho pra divertir e sair estressado porque alguém que tá o dia inteiro jogando de massacra. Acho que pra gente, a gente usaria um frame generation no Warzone. Eu usaria, eu acho. Eu usaria também. Colocar... Colocar não. Ver agora como é que ele tá inativamente. Só chegar na safe. Eu acho que ele tá puxando seus 90, quase 100 já. Não tá bom. E jogar pra fogadeira e ver se a gente sobe bastante. Tira esse limite e dá 40 e 60. É isso. Vap, e aí? Como é que estamos? Você testou alguma coisa aí ou a gente pode... Sempre um generation fica na casa seus 90. 90 e pouquinho. Aí eu morri. Agora tá em Full HD. Ah, tá. Então bora pra Full HD, depois CSzinho, depois... Full HD confirm generation pra gente ver. Beleza. Enfim. A gente já ligou pra um generation. Tá aí, né, velho? Tretas do touchpad, cara. Eu estou... Mano, eu tô desnorteado. Eu vi um comentário muito engraçado. Eles falaram, mano, vocês se distraem muito fácil. Vap, vimos aí... A gente se distraindo. Oi? A gente se distraindo. 180 FPS, certo? 180 confirm generation e 110, 100. Aqui ele sobe bem mais, né? Dá pra aproveitar bem os 240 Hz. Bora ver um CSzinho como é que ele vai, Vap? E ó, pessoal, passando aqui pra avisar que nós temos o nosso site de promoções, o bentipromos.com, onde a gente posta promoções de notebooks e periféricos. Então, depois vai lá dar uma olhada que você vai curtir. Fechou?